Começou, meu nohohoho, podcast 007, dia lindão, safadão, aquele pique, só couro, vou nem entrar no assunto, valeu? Podcast 007, participação especial do meu mano TH, Pocahotas, GW, PK do classe A, maneirinho e meu mano Ticão, valeu? Pra começar o jeito certo, vamos de couro, vamos naquele pique, abertura, tá? Lindão, só pra quem já jogou hein, pique aquele jogo né, Litendo 64 007, como é que é o nome daquele lugar lá? Zona Oeste, Bangu, Zona Oeste, tá maluco? Nossa família, ei lindão, só pra quem já jogou hein, Litendo 64, não sei se o James Bondi era agente britânico ou agente da CIA, Só sei que o DJ lindão, é o agente da putaria, arrasta o sofá e aumenta o som, dá um play no podcast, tá começando agora o quê? 007, vamos de música, vamos de música, vamos de música, vamos de música Vamos, aquele pique, vai começar, agora é o final Vamos, nesse pique, e aí, chama aquela vez, vai Podcastoeira Vem, vem, vem Vem, vem, vem Fala TH, vou abaixar não, mano, não vou abaixar não Vem, 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 vem Não vendo vir aqui, não vendo É Babelão, tá filha da puta E aí, tem um bom, essa barriga não dá de escutar Tudo que elas querem ouvir, tem um bom, essa barriga não dá de escutar Tudo que elas querem ouvir, tem um bom, essa barriga não dá de escutar Caralho, caralho Porra, vai chover, nem podia, pá Com aquele sexo, esse friozinho, só uma costelinha mesmo, pá Aquelas coisas Hoje eu quero fudir Hoje eu quero fudir Começou e o pai já estourou várias músicas, várias podcasts, vocês estão ligados que eu não entro nem no assunto, valeu? Mas agora no 007, você tem que colaborar, valeu? Canta com o lindão, vai! Deixa esse teu rancor de lado e vem aqui me dar um beijo e mata meu desejo Que só você faz de um jeito que eu gosto, dá uma sentada forte daquele teu jeito Eu sei que tá chateada comigo devido umas conversas que rolou recentemente Se vejo uma foto de sacanagem, já começa a imaginar bem que podia ser a gente Que a gente poderia estar transando agora, mas você não colabora, mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora, mas você não colabora, mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora, mas você não colabora E a gente poderista transando agora, mas você não colabora, mas você não colabora Com você de mim está sentando nessa hora, mas você não colabora, mas você não colabora Lindão cria, não copia, quando dá ele lança nova, por isso que ela é tudo foda Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A cereca é dela, ela dá pra quem quiser A cereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, se não eu vou falar que ela da cuia ainda chupa Vê se não fica puta, se não eu vou falar que ela da cuia ainda chupa Vê se não fica puta, se não eu vou falar que ela da cuia ainda chupa Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Hoje é só no Pocotó, então, cita um pouquinho É agora o líder Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Então, cita um pouquinho, cita um pouquinho DJ então DJ lindão, porra, só lançando que a piranha gosta E se é DJ lindão, botando pra fuder É DJ lindão, lança aquela bolada, moleque DJ lindão, tu gosta, não gosta? DJ lindão, tu gosta, não gosta? E aí? Quando eu fico de cosca, desci em cima da piosa Quando eu desci me acabo, quando eu fico de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro E tu empurra tua piroca Tu gosta, não gosta? Sabe que eu gosto? Tu gosta, não gosta? Gosto muito! Tu gosta, não gosta? Vamos! Tu gosta, não gosta? Vai, toma! Vai, toma! Pô, rapaziada de São Gonçalo, Niterói, tamo junto, hein? Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Limpi na bunda Vai, toma! Bota a mão no joelho Vai, toma! E toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! 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 Limpi na bunda TÔ-Limpi na bunda Vale, toma! 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 Tá bonitão na foto, hein, lindão? Tá bonitão na foto, hein, chefe? Podcast como? Estilo no... Estilo no Bagdá Tá um bravo da praça, hein? 006 tem mais de um milhão de acesso, né? Um milhão, número pra caralho, claro e certo, doideira Fez live com o vã de paraquera, pô, achei inovador 007 vai bater um milhão, tu vai fazer o quê? Vai pular de um ação fazendo snap? Vai se matar não, hein, caralho Tu diz que quem gosta de rua é indie, se liga que eu falo pra tu O vídeo gosta de comer chota, o vídeo gosta de comer duro DJ Lindon come chota, o Lindon come pu, DJ Lindon come chota O Lindon come pu, DJ Lindon come chota O Lindon come pu, DJ Lindon come chota, o Lindon come pu Tenta senta na picador, senta na picador Senta, senta na pica, na pica, na pica, na pica, tor DJ Lindo come short, o Lindo come tu DJ lindon come o cu, come o cu, come o cu, come o cu, come o cu Ela ficou safada, virou cachorra e nem quer saber Antigamente era Jorge Matheus, hoje é só DJ lindão depois que começou a fuder Que ela ficou safada, virou cachorra e nem quer saber Antigamente era Jorge Matheus, hoje é só DJ lindão depois que começou a fuder Que ela ficou safada, virou cachorra e nem quer saber Antigamente era Jorge Matheus, hoje é só DJ lindão depois que começou a fuder Trava na pica, trava na pica, trava na pica Trava na pica, trava na pica, trava na pica Ela ficou safada, virou cachorra e nem quer saber Antigamente era Jorge Matheus, hoje é só DJ lindão depois que começou a fuder Ela ficou safada, virou cachorra e nem quer saber Antigamente era Jorge Matheus, hoje é só DJ lindão depois que começou a fuder Eu tô até imaginando no carnaval já o podcast do DJ lindão no verão, mano Que corra é essa, viado? Olha só a danada de maquina escutando o podcast do DJ lindão Que isso, mano, eu não tô nem acreditando nisso Aí lindão! Eu fico tranquilo, quando eu sair com o lindão Ele tem a chacar com as mulheres e hoje nós vamos zoar E no rádio do baile, já vi estou dançadinha No piquinho, trouxadinha, não quer parar de eu sair É só quando as novinha desce, lindão Manda pra ela, vai! Enquanto tu desce, eu tô que olha, já tô na intenção Quero te pegar Enquanto tu desce, eu tô que olha, já tô na intenção Enquanto tu desce, eu tô que olha, já tô na intenção Então vai, empira, quem quer mudar aquele, te chora, vai! Levanta a bunda, alô meninas, isso! Ai, pobatão, meu Deus, pobatão grandão Alô, René Diniz! Ela acertou, ela acertou, ela acertou, ela acertou, ela acertou, ela acertou, ela acertou Não quebró, quebró, não quebró Devagar, pra não machucar Quebrou, 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 quebrou Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 não pau Tudo normal, ande a lá e senta no pau Tudo normal Tudo normal Tudo normal Tudo normal Rossa doembi Rossa doembi Drobo Rossa Rossa que ela gosta Esse é o podcast Temahrudado na Pan Gat Também tô dizer LENDÃO E ele não de novo Eu tô com essa pai Eu tôjando Jájectinho Alô Eaton Moreira Dado pink mix do nosso Nossa oh hey 30 Não tem jeitoco vai O� Leandão tá muito lindo Gostoso de natureza Vai soltar pra ela zero 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 de prazo 0 0 7 1 real, valeu! Tá só começando! Joga na tia da quinha, você mais na minha pica, na minha safadinha, porque eu sei que você gosta Quando eu tô cansado, eu senta, concorre, relaxa que eu lendo Senta! Senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Vai sentando pro lindão porque ele tá de epistola Senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Vai sentando pro lindão e vem jogando pro lindão Caralho, o clube é muito fredão Jogando, jogando, jogando Vai! Alô 2M do Niterói Jogando, 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 jogando Caralho, o clube é muito fredão Essa mina fica maluca Quer subir na minha moto? Eita mina vagabunda Quer se mover? Quer subir na garupa? Então faz um favor, faz uma sem culpa Passa Jô! 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 Pass Nesse pique, muito coro, valeu Hoje a novinha solteira Vai tomar só um pouco a torra Concentrado, aí dentro Vai! É DJ Lindão, toca aquela É DJ Lindão, toca, toca aquela E a gente poderia estar transando agora Mas você não colabora, mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora, mas você não colabora É DJ Lindão, toca aquela É DJ Lindão, toca, toca aquela Sua amiga é famosona, mas se faz de incubada Em casa, banca de santa Mas na pistela é safada Se você tiver coragem, aponta ela Grito esplana Sua amiga é o quê? Piranha Sua amiga é o quê? Piranha É DJ Lindão, toca aquela É DJ Lindão, toca, toca aquela Tu tá no baile de favela Não vai falar Tu deu mole e pulidão Ele não vai perdoar Feia, nós só bota pra mamar Feia, nós só bota pra mamar Tu deu mole e pulidão Ele não vai perdoar Feia, nós só bota pra mamar Feia, nós só bota pra mamar É DJ Lindão, toca aquela É DJ Lindão, toca, toca aquela Meu celular descarregou Como eu vou ligar pra ela? A internet acabou Como eu vou falar com ela? Vou jogar uma pedra na janela dela Vou jogar uma pedra na janela dela E se ela aparecer Eu vou comer ela Eu vou comer ela Hoje ela vai beber É DJ Lindão, toca aquela É DJ Lindão, toca, toca aquela Eita Raiane, tá com a raba gigante Parei, pá e pára, tá com o rabão maior que antes Eu falei Eita Raiane, tá com a raba gigante Parei, pá e pára, tá com o rabão maior que antes E o Lindão falou que ela vai salvar o bonde E o Lindão falou que ela vai salvar o bonde É DJ Lindão, toca, toca aquela É DJ Lindão, toca, toca aquela E pra acabar sua vontade e matar o seu tesão Pra acabar sua vontade e matar o seu tesão Sabe quem vai te comer? Eu e o DJ Lindão Sabe quem vai te comer? Eu e o DJ Lindão É DJ Lindão, toca aquela É DJ Lindão, toca, toca aquela Hoje, hoje tu toma É Apolo, fala pra ela Hoje tu toma Só na bucetinha das que tem cara de santa Hoje tu toma É mulher, hoje tu toma Só na bucetinha das que tem cara de santa É DJ Lindão, toca aquela É DJ Lindão, toca, toca aquela Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Tu vai passar sarrando Na frente do Lindão Vai passar sarrando Na frente do Lindão É DJ Lindão, toca aquela É DJ Lindão, toca, toca aquela Tá boladão, a mina de bambu resolve Tá boladão, a mina de bambu resolve Que faz uma massagem Que faz uma massagem Que paga o shingulo Que faz uma massagem Que paga o shingulo É DJ Lindão, toca aquela É DJ Lindão, toca, toca aquela Me separei porra Vem, será que meu piru tá solteiro? Vem, será que meu piru tá solteiro? vencerá cá vem, vencerá cá vem, vem, vem PIRANHA MIMBINA BUDĂA PIRANHA Segura no ramello dela PIRANHA Toma pál CACHA TADAN PIRANHA Toma pál PIRANHA Toma pál PIRANHA Toma pual Toma poupa Toma p Ralph PIRANHA Toma palfa PIRANHA toma palfa bislão PIRANHA Toma palfa PIRANHA Toma palfa PIRANHA Toma, 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 toma Nesse pique Chama! Só não brinca Foi letra do assunto Foi de cast naquele pique, valeu Só quando Davos do real, contra O brabo é quem? O brabo é ele, cujo nome é DJ Lindão Esse é o DJ Lindão Eu tô loucona Eu tô no clima Eu tô chapada Te juro pinga O Lindão que tá tocando E eu fico excitada Tô tarada 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 Eu tô chapada Jogando, jogando a raba Eu sinto e represento Jogando na sua cara Tô tarada 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 É agora, hein E pina puta E acompanha melodia Ele bata no cu Ele bata no cu Bata no chato Ele bata no cu Ele bata no cu Ele bata no cu Bata no chato 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 Todos cria da Ré E tamo junto Seu pique, hein Ei, Lindão O que é que vai começar? Zero, zero, zero Onde o músico? Onde o músico? Pode ser até novão Mas é só gol na gaveta Alguns dias atrás Lindão saiu com uma blogueira Ai, adivinha Só porrada cica Ai, adivinha Só porrada cica Soca, 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 soca Caralho, travou, fudeu, galera Esse pique aí mesmo Fudeu mesmo Agora ela joga bucetão no chão Adivinha Só porrada cica Adivinha Só porrada cica Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, soca, socadinha na buceta Adivinha Só porrada cica Adivinha Só porrada cica Meu celular descarregou Como eu vou ligar pra ela? A internet acabou Alô, claro, filha da puca Quando eu vou falar com ela Vou jogar uma pedra Na janela dela Vou jogar uma pedra Na janela dela E se ela aparecer Se ela aparecer É hoje Eu vou comer ela 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 Se ela aparecer Vem comer na terra Travou fudeu, né, Th? Vem, vem, vem Vem comer na terra Travou ela joga bucetão no chão Vem comer na dieta Eu vou comer ela Eu vou comer ela Eu vou comer ela Eu vou comer ela Eu vou comer É agora, hein? Caralho, travou, fudeu, velho Esse pico é aí mesmo Que ele explica, rapaziada, é o mesmo pecado, classe A Vou nem entrar no assunto Fechadão com podcast do meu mano DJ lindão Bagulho tá de verdade, é o rap, é o funk Que batam do meu mano DJ lindão Que batam do meu mano DJ lindão 007 Erepinga O melódio dançou Agora é hora da menina Rebola, 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 Esse é o Codiclase 007 que meu mano lhe dão Mas respeito é, esse é meu mano lhe dão Caramba, olha como é que o moleque tá aí, caramba Aê, vai ter que aceitar Aê, concorrência, engole o choro Engole o choro e começa a bater bomba Porque meu mano lhe dão não vem de bola não Aê, a cara da sucação Esse é meu mano lhe dão Surta, froze, o menor tá aí Aê, não haziado, não tem como Já falei, não quero falar de novo, bebê Aê, surta, froze, esse é meu mano lhe dão Caramba, olha mano lhe dão, hoje de sacode Mas novinha, ela tá que dá O novinha é bola pra tropa, mano lhe dão que vai te pegar Quem falou que lhe dão não pode, já tá muito enganado Quem falou que lhe dão não supa, já tá muito enganado Ela gosta que arrebenta, ela gosta quando soca O lhe dão que bota nela, já arrebenta a mina Vai, pira e pica na minha safada Vou te botar e você faz demais Vai, pira e acai E pô, lá no vai Trava, tia léga, você bem se joga Caca, buceta, não pica, não vai pira Vai, pira e acai E pô, lá no vai Trava, tia léga, você bem se joga Tava, buceta, não pica, não pica, não pica Ei, ei, que incrível Hoje ela tá demais Incrível Hoje ela tá demais Quando ela vê o lhe dão Incrível o que ela faz O que faz ela tá no morrão Essa vira tá demais Caramba Vai, pira e acai E pô, lá no vai Trava, tia léga, você bem se joga Tava, buceta, não pica, não pica, não pica, não pica, não pica, não pica, não pica Eu te falei que sua festa não, tu me falou que hoje tá tudo bom, então tá beli, joga esse popozão, quem vai fazer levantar duas mãos? Vem xerecão, vem xerecão, vem xerecão, bate com ele no chão, vem xerecão, vem xerecão, bate com ele no chão. Vem xerecão, vem xerecão, vem xerecão, bate com ele no chão, vem xerecão, vem xerecão, vem xerecão, bate com ele no chão, rasta ele no chão, vai, bate com ele no chão, rasta ele no chão, vai, bate com ele no chão. Pega mais um aí, passa, joga na xereca 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 Pega mais um aí, passa, joga no xereca Vai uma letra Vão mandar um Ankini Mysquecer ElApara Fuso Mas logo fica Vua caralho Fazato vavado Vava Fazato vavado Vava Fazato vavado Vava Fazato vavado Vava sacrificing Fazato vavado Vava Eu já falei que ela quer sexo grupal, já falei que se brotar na treta é bacalau Porra, tá com fogo na xereca, essa filha é uma puta Ela falou pro Dinei Lindão que hoje ela quer transar, ele de bobo não tem nada menina Ela falou pro Dinei Lindão que hoje ela quer transar, ele de bobo não tem nada menina Eu já falei pra essa mina que se ela brotar, hoje na treta vai ser bacalau Vai ter que sentar no meu, no seu e vários, pau vai ter que sentar No meu, no seu e vários, pau vai ter que sentar no meu, no seu Eu já falei pra essa mina que se ela brotar, hoje na treta vai ser bacalau Vai ter que sentar no meu, no seu e vários, pau vai ter que sentar No meu, no seu e vários, pau vai ter que sentar no meu, no seu Eu estou tirando, colocando, vou enfiando, vou cachando Vem a mulher ficar de quatro, que o Lindão está tipo... Vê novinha, vem safada me chamar no whatsapp Que o Lindão aqui está ponto pra te dar uma piroca Tide Lindão estava tranquilo, então vem se não se acóia Tava na base suave e bruto a Juliana Juliana, menina, essa pé cachorro deitando na cama Chupa a Juliana, senta a Juliana Chupa a Juliana, senta a Juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai Chupa a Juliana, senta a Juliana Chupa a Juliana, senta a Juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai Faz prova de amor, mostra que tu me amava Ai caralho, porque quer girar o 07 do DJ Lidão? Que pariu, tô até imaginando Tô até imaginando elas de 4 rebolando a bunda Que isso, mané, caralho, puto Encomendei a PCX da Ronda que tá muito mídia na favela O que significa essas letras? Pra comer sherry, a 01, a 02, a 03 é inteligente Tão fazendo de tudo só pra me deixar contente Deixa o Lidão Mac que tu ganha mais de presente Deixa o Lidão Mac que tu ganha mais de presente Faz aquele carinho com a boca, dá aquela sentada diferente Faz aquele carinho com a boca, dá aquela sentada diferente Deixa o Lidão Mac que tu ganha mais de presente Deixa o Lidão Mac que tu ganha mais de presente Deixa o Lidão Mac que tu ganha mais de presente Deixa o lindão verde, eu vou dar um presente Peguei meu cardão em forma de cordão E joguei no peito dela Esse aí é sem limite Fiquei comércio dentro da favela Bandei botar silicone na bunda Bandei botar silicone no peito E conspiração em prédio É tudo que tem direito Deixou plana kiwi Black girl na bichação Ela quis uma melissa Bandei logo a coleção Porque eu sei como fazer A mulher muito feliz Ela fez aniversário Bandei o barro da bicha Falei putaria no ouvido dela Ela deu um sorriso e se arrepiou tudo Ela deve tá molhadinha Tanta é água na boca Ela então fez papo de pulo Condejo a dona com vergonha Hoje tu toma Só na bucetinha das que tem cara de sono Hoje tu toma Só na bucetinha das que tem cara de sono Hoje tu toma Hoje tu toma Só na bucetinha das que tem cara de sono Hoje tu toma Hoje tu toma Só na bucetinha das que tem cara de sono Lindão tu quer botar com força Eu peço bota devagar Mais uma pra todas as meninas Presta atenção Lindão tu quer botar com força Eu peço bota devagar 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 Vai Lindão Tu gosta ou não gosta? Vem Lindão Tu gosta ou não gosta? Vai Lindão Tu gosta ou não gosta? Pra trás e pra frente vai Vai Lindão Vem Lindão Vem Lindão Vem Lindão Vem Lindão Vem Lindão Soca, soca com pressão Vem Lindão Vem Lindão Vem Lindão Vem Lindão Vem Lindão Soca, soca com pressão Tá dura hein? Ficou ereto? Vai 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 Vem Lindão Vem Lindão Vem Lindão Vem Lindão Vá Lindão É Luiz Augusto Dijelindão não é nenhum bobo e chama logo numa cena Dijelindão não é nenhum bobo e chama logo numa cena Agora vai começar os colegas Olha como é que ela se sobra Ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa Chupa que é de uva A ponta do meu cacete Do meu cacete Do meu cacete Ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa Depois bebe meu neto Bebe meu neto Bebe meu neto Ela jupou, ela jupou, ela jupou, ela jupou, ela jupou, ela jupou A porta do meu cacete, do meu cacete Do meu cacete Pio na base marrodona, peidou quando viu o tamanho... Pio na base marrodona, peidou quando viu o tamanho... Quando tu vai vir me botando Quando tu vai vir me botando Te catuca, te arrebeta Te catuca, te arrebeta Te catuca, te arrebeta Te catuca, te arrebeta Pela rapaz, ela não tem fã de seu bicho Rebola, 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 rebola E pina o ganha pão Que hoje A gente cabelo me diga Alô TN Alô Júlia Peixoto Rebola e regola entspônia Eu não sei quem é pior, se sou eu que sou da rua Só pra quem não presta, gordura não presta, virou disputa Tu dá pra quem quiser, a porra da buceta é sua Eu como quem eu quero, essa porra virou disputa Tu dá pra quem quiser, a porra da buceta é sua Eu como quem eu quero, essa porra virou disputa Oi mãe, me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Assume essa tabacada, sumi me fude também Me fode, me fode, vai, me fode, vem Me fode, me fode, vai, me fode, vem Eu sinto nada, piroque, pra tudo rodar também Eu sinto nada, piroque, pra tudo rodar também A minha vizinha, com aquele short de academia Assim eu não aguento, coração vai dar capote Tá marcando short, tá marcando short Tu não é promoção da Vivo, mas eu quero esse pacote Ele não tá mandando pra ela Ele não tá mandando pra ela Aquela, aquela putaria Vem a cozer em casa Aquela putaria Vem a cozer em casa Por isso, por Didi Por isso, por Didi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E é só sim Tchau, tchau Tchau Joga o cu Empina a bunda Toma Um bom já tinha que vara Vai te parar e tu vai ganhar um salgado sem suco Toma É toda minha via de pão cucaa É toda minha via de pão cucaa O que eu tô vendo? É toda minha via de pão cucaa O que eu tô vendo? Esse gritão vai te mandar, moleque, que vai matar pra turra, piranha, joga mesmo Joga, joga, joga com caralho Esse gritão vai te mandar, moleque, que vai matar pra turra, piranha, joga mesmo Joga, joga com caralho Estão jogando a rabo Tá bonito na foto, tá bonito na foto, hein, cheque Podcast como? Chua, Chua Bagdá Calma pra praia de dia, faz várias lives no Twitter Todas de marquinha, posta no Facebook, biquíni Ai ai, tá gostosa do jeito que o Sassi gosta Ai ai, Lindão gosta do jeito que ela rebola Aquela sobe e desce, ouvindo o podcast do DJ Lindão volume 007 Aquela sobe e desce, ouvindo o podcast do DJ Lindão volume 007 Aquela sobe e desce, ouvindo o podcast do DJ Lindão volume 007 Aquela sobe e desce, ouvindo o podcast do DJ Lindão volume 007 O que eu mandato vai ter que fazer O que eu pedindo vai me arraste O que eu mandato vai ter que fazer O que eu pedindo vai ter que me arraste Eu já falei, pô, não quero que ninguém pare de dançar nesse cara Vai no movimento, vem no movimento, vai Vai no movimento, vem no movimento, amor Vai no movimento, vem no movimento, vai Vai no movimento, vem no movimento, amor Tá bonito na foto, lindão? Tá bonito na foto, hein, chefe? Podcast como? Estilo? Estilo pra guitarra Vai sentando de perna aberta, eu quero ver tua calcinha Vai sentando de perna aberta, eu quero ver tua calcinha O lindão que tá tocando, pra tocar fica safadinha O lindão que tá tocando, pra Pode cair esse lindão, né? Vai na vara Sobe na vara Vai na vara O lindão me pediu doção de bola Vai na vara Vai na vara Sobe na vara Vai na vara Vai na vara Sobe na vara Vai na vara Sobe na vara Sobe na vara Sobe na vara Ei, virando que a putaria Ei, virando que a putaria É no baile de favela Que tu mostra que é putinha Ei, virando que a putaria Vai sentando de perna aberta Eu quero ouvir tua calcinha Bota as duas mãos no chão 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 Pra sacanagem ela é boa, pra putaria tem dom Pra quem gosta de chupar o garotão É o lindão que tá tocando e ela se enche de tesão É o lindão que tá tocando e ela se enche de tesão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Piranha fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, piranha fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Tá bom, tá bom, tá bom, piranha fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Tá, fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom E chupar vai sair com a boca fredendo Fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Essa vai estourar, né lindão? Então canta de novo, vai, isso, vai Pra sacanagem ela é boa, pra putaria tem dom Mais confirmada no baile do que a equipe de som É o lindão que tá tocando e ela se enche de tesão É o lindão que tá tocando e ela se enche de tesão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pira, fica de joelho, me mano e suja meu pau de batom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pira, fica de joelho, me mano e suja meu pau de batom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Fica de joelho, eu me mandei, suja meu pau de batom Oi seta, 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 seta vai no chão No baile ela fica me olhando, quando eu danço ela fica estigada No baile ela fica me olhando, quando eu danço ela fica estigada Olha que mina safada, olha que mina tara Se amando pra foder, só dando uma piscada Ela quica, machuca minha vara, ela seta, machuca minha vara Ela quica, machuca minha vara, ela seta, machuca minha vara Ela quica, machuca minha vara, ela seta, machuca minha vara Se amando pra foder, só dando uma piscada Se amando pra foder, só dando uma piscada Caralho, caralho, puta que pariu, mano Olha esse cara vindo aí, esse cara, pô mano Tirou a onda, tirou a onda Olha ele vindo ali, olha ele vindo, olha ele vindo Ih, tá vindo do lado do vitinho, mano Tu tá vendo aquele cara, com jacarézinho no peito Com o prodo todo lado, e a loura no direito Não tem jeito, não tem jeito Onde chegar de Jay Lindão, todo mundo tem respeito Não tem jeito, não tem jeito Só na sua zona oeste, ele tem maior conceito Não tem jeito, não tem e mudou Tá com a loura no esquerdo, e a morena no direito Cadu o vitinho, cadu o vitinho, vitinho é o produto, cara Então rapaziada, sempre tem o então rapaziada Então rapaziada, mais um do pai Esse foi meu podcast 007, valeu 007, VKLVK Quem quiser entrar em contato, pra ligar Pra fazer seu show, sua night, sua matinê Sua festa, sua caipira, sua roda de samba Seu maquerelê, só ligar, hein 021-98-58-15 Fala com o hashtag Meia mole, meia dura, tanto bate, até que fura Caô, é esse aqui, ó 021-992-16-48-08 Fala com o vacão, rei dela, valeu? Então pra finalizar o podcast, toda rapaziada que só fortalece Que dá a mão moral ao meu trabalho, primeiramente graças ao Papai do Céu Segundamente a vocês, pra sair daquele pique, não tem como, né mano? Geral é que mora em comunidade, na comunidade ou fora da comunidade Todo mundo tem um amigo, e eu já perdi vários amigos aí, infelizmente E sou menor também, de comunidade, cresci sem pai E eu vi essa música, e não tem como, né nego? Geral é lembra do amigo de infância, jogou bolinha de gude, soltou pipa Então pra sair do jeito certo, tamo junto rapaziada Quem perdeu um amigo, se liga nessa E canta que de onde ele estiver, ele vai tá te olhando Eu sei que você tá, em um bom lugar E pra todo sempre eu vou te amar Ah, como queria te abraçar No teu braço chorar E cada gota do meu choro poder te molhar Ah, o amigo Eu sonhei contigo O sonho foi lindo Mas toda vez que eu deito pra dormir Eu confesso pra você Que saudade eu sempre sinto Oh, oh, oh Que saudade que eu tô do meu parceiro Oh, oh, oh Que saudade que eu tô do meu parceiro Oh, oh, oh Que saudade que eu tô do meu parceiro Oh, oh, oh Que saudade que eu tô do meu parceiro Aê meu irmão Só quem perdeu é o amigo Só quem perdeu é o irmão E sente muita saudade Olha lá pra cima Olha lá pra cima Olha lá pra cima Aquela que ele tá Em um bom lugar E pode cantar Oh, 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 oh Que saudade que eu tô do meu parceiro Oh, oh, oh Que saudade que eu tô do meu parceiro Oh, oh, oh Essa música não é cantada Ela é falada Mas não para os ouvidos Nem pro coração Sim pra mente Tá? Só os ingratos não lembram de algo Ou de alguém Siga invicto nessa porra